E aí, aqui é o Flávio. Gostaria de mostrar para você algum dos atalhos que eu mais utilizo no Figma. Se você já utiliza atalho, provavelmente já deve ter visto algum deles. Agora, se você não tem o hábito de utilizar, cuidado. Provavelmente, se você fica procurando aqui o que quer usar ou ir no menu, você está perdendo tempo e foco no seu trabalho. Então, acompanhe aqui, que certamente com essas dicas vai agilizar e melhorar o seu processo de trabalho. Vamos lá? Primeiro aqui, eu separei em grupos que, para mim, faziam sentido separar. Aqui são os atalhos mais relativos a selecionar, mover, duplicar. Aqui são os formatos e aqui são os assets. O C aqui, entenda como Ctrl ou Command, para não ter que escrever Command e Contra aqui, você já entende e você adapta com o seu computador. Beleza, vamos lá. A primeira é o mais óbvio, provavelmente, se você não usa, deveria estar usando, que é a de selecionar, que é o V, né? Então, se você está em outra ferramenta aqui, coloca V, pronto. Você tem a ferramenta de seleção, que é a ferramenta que a gente mais usa, que é de arrastar, então é o V. Uma dica para memorizar o V, eu costumo, algumas coisas eu costumo memorizar pelo formato do atalho. Por exemplo, o V, se você olhar, ele, se você virar ele de cabeça para baixo, ele é uma seta. Então, espero que você nunca mais esqueça o atalho do V, que é o selecionar. Vamos lá. O K, o K é o Scale, que temos aqui, né? No Selecionar temos o Mover e o Scale. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver certinho aí, mas faça o teste aí. Quando ele mostra essa setinha para um lado e para o outro na diagonal, ele puxa, né? Só que ele não fica na proporção, né? Agora, se eu apertar o K, você vê que ele mudou a seta e ele puxa na proporção. Uma coisa para se perceber. Quando você está no Mover, um jeito que dá para também diminuir a proporção é segurar Shift. Ele também faz isso. Só que qual que é a diferença de segurar Shift com o Mover e com o K? Assim, o formato não tem diferença alguma, mas eu vou te mostrar aonde que eles têm diferença. Imagina que você tem um card aqui, com textos. Beleza, selecionei os dois. Se eu segurar Shift e redimensionar, você vê que ele não muda a proporção do card, só que o texto, ele fica do mesmo tamanho, né? Ele não muda a proporção. Essa é a diferença. Agora, se você segurar com o K, que é o Scale aqui, né? Olha a diferença. Ele reduz o texto e o card. Então, as duas formas são úteis, é só para você saber a diferença. Então, agora você já sabe quando você precisar, você tem dos dois jeitos. A próxima eu já mostrei ali, que é o T, né? Só lembrar de tipografia. Tipografia. Se você só clicar, ele faz o... Ou você faz um box aqui, só clicar e arrastar. Beleza. Acho que esse é o básico. Shift Alt. Imagina que você tem uma forma aqui. Na verdade, é só o Alt, né? Que seria útil, né? Que ele duplica. Se você arrastar, ele duplica. Você vê que até na seta ali, ele faz uma... Ele duplica as duas setas, né? Até visualmente ele indica isso. Mas por que eu coloquei Shift? Porque geralmente o que eu faço é duplicar alguma coisa que vai ficar exatamente do lado ou para cima ou para baixo. Então, se eu segurar Alt e só o Alt, ele não... Ele fica livre, né? Mas se eu seguro o Shift, agora ele ficou alinhado aqui. Então, isso me ajuda bastante. Para mim já é automático. Eu já seguro Alt e Shift. Para baixo também funciona a mesma coisa. Isso me ajuda a deixar alinhado. Beleza? Próximo... É... Alt e VH. O Alt e VH é... É para alinhamento. Na verdade, tem mais detalhes, mas o que eu mais uso é esse. Então, Alt e V para o eixo vertical. E Alt e H para o eixo horizontal. Beleza? Esses são os que eu mais uso. Então, eu já memorizei esses aqui. Mas se você quiser mais algum... Sempre vai ter os atalhos aqui. Mas esse eu acho que todo mundo usa. De ficar alinhando com o centro. Então, é bom memorizar. Ctrl D. Ctrl D. Isso aqui já tinha... Quer dizer, na maioria deles é meio semelhante com o Photoshop. Algum deles aqui. Illustrate, se você já usava. O Ctrl D, ele repete uma ação que você fez. Então, por exemplo, se você duplica, como a gente falou ali, né? Shift Alt. E der o Ctrl D. Ele duplica a ação. Isso aqui é bastante útil. Quando você quer fazer vários cards. Ao redor. Então, praticamente, ele duplica a ação em você. Tanto que se eu fizer assim. Der o Ctrl D. Ele replica a a ação toda. Beleza? Esse aqui também eu uso bastante. Vamos lá pra parte... Ah, tá. Ctrl Shift 4. Esse aqui é bem útil. Tem muita gente que não sabe. Antes, eu... Que, na verdade... Quando você vem... Geralmente, quando você habilita as colunas. Ele aparece dessa forma aqui, né? O que eu fazia antes. Quando eu usava a Figma. E não sabia desse atalho. Eu... Porque, beleza. As colunas ajudam aqui, né? Quando tá formando... Tá fazendo algum elemento. Você alinha pelas colunas. Beleza. É legal tu ter essa referência visual. Mas, tem horas que tu quer ver esse índice aqui. Porque esse aqui tá atrapalhando. Tu quer ver o layout. Como é que vai ficar. Antes, eu ia lá. E dava play. Pra ver lá no... Na... Na simulação do protótipo. Mas não. Agora é Ctrl Shift 4. Ele some. Ctrl Shift 4. Aparece. Beleza? Ou Command, né? Depende do seu computador. Vamos lá. Próximo é as formas. Então, ali é o... Atalho de A e o atalho de Frame. Então, você clicar. Faz o frame que você quiser. Se você quiser, também pode vir aqui no... Clicar no frame aqui. Escolher... Para o que você tá fazendo, né? Um desktop. Ou... Sei lá. Tá fazendo no mobile. Tem todos eles aqui. Beleza? Ou você... Pode clicar A. E ver que ele já... Ó. Eu vou voltar. Olha pra essa tela aqui. Quando eu clico A. Ele já me oferece as opções de frames. Antes de eu clicar ali. Então... Você pode clicar em qualquer um deles. Que ele já aparece aqui. Beleza? Ó. Isso é legal. Você fazer o Shift A. Tá isso aqui. Imagina que ele tá fazendo várias telas. Shift A. Command e CTRL D. Pronto. Você viu como agiliza o processo? Beleza. As outras são... Essas aqui... Essas outras duas são bem legais de ter. Porque são as formas que você mais usa, né? Então, ó. É pra elipse. Então, essa é uma daqueles... Macetes que eu uso pra memorizar pela forma. A letra A tem a forma de uma elipse. Então, fica fácil de memorizar. E o R. Que é de retângulo. Beleza. E agora, dos Axe assets... Temos o Shift A. Que é... Que é Auto Layout. Ó. Tem uma aqui. Outra aqui. Deixar assim. Aí eu coloco o Shift A. E ele ativa o Auto Layout. Se você não tá muito familiarizado com o Auto Layout. Eu vou deixar um vídeo que eu comento um pouco sobre ele no card, tá? Mas... Aqui tem as opções dele. E Shift A ativa ele. E a outra que eu uso bastante. Que é... Ctrl Alt K. Que é transformar... Ele num componente. Agora ele é um componente. Tanto que ele mudou de cor. Tá roxo. E ele já tá aqui também, ó. Aparece aqui como um componente. Roxo. Beleza? E aí? Teve alguma dica útil pra você? Se teve, por favor, curte aí. Que ajuda a gente. E... Uma sugestão que eu dou. Eu faço isso com todo software que eu tô aprendendo. É... Quando eu começo a ver que eu tô usando muito uma ferramenta. Eu já procuro saber qual que é o atalho dela. Geralmente o próprio software já te diz o que que é. Mas algumas não. Mas é só ir no Google que alguém te responde. É... E daí eu anoto. E vou anotando todos os atalhos, né. A primeira vez eu não vou lembrar. Eu vou ter que conferir minha anotação. A segunda não. A terceira. Mas... De tanto que... Como é uma ferramenta que eu uso bastante. Uma hora eu vou memorizar. Então... Indico a mesma pra você. Isso agiliza muito no processo. Se você perceber no vídeo. Eu pouco usei os menus. Eu usei tudo atalho pra fazer o vídeo inteiro. Eu acho que eu não usei nenhuma vez. Se eu usei foi mais pra mostrar pra você onde é que era. Então agiliza muito o processo. Então eu aconselho a fazer o mesmo. Valeu!